Música Em todo o país, policiais federais paralisaram as atividades nesta quarta-feira. Os agentes acusam o governo federal de retaliação às operações de combate à corrupção. Na manhã desta quarta-feira, policiais federais do Acre cruzaram os braços seguindo a paralisação nacional da categoria. Um dos objetivos do protesto é conscientizar a população de que os policiais federais precisam de liberdade no exercício da profissão. Segundo a Federação Nacional dos Policiais Federais, nos últimos sete anos o governo federal engessou o órgão. Isso aconteceu, de acordo com a representação da categoria, em retaliação às operações contra a corrupção que abalaram os bastidores políticos do país. Os servidores também denunciam que a direção-geral da PF tem incentivado a deflagração precoce de operações para disfarçar o congelamento de determinados tipos de investigação. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Criminais, o número de indiciamentos caiu drasticamente. Na relação divulgada pelo movimento, estão crimes de quadrilha, peculato, do colarinho branco, corrupção passiva, entre outros. Aquela pergunta que nós sempre fazemos, a quem interessa uma polícia federal da forma como ela está hoje, ineficiente? A quem interessa? Certamente, ao crime organizado e aos corruptores, interessa. A população não interessa. Essa é uma das nossas bandeiras. Paralelo ao protesto contra o engessamento, os policiais federais apresentaram mais uma vez as reivindicações de carreira, como reestruturação de cargos, valorização de titulação e regulamentação da lei de indenização de fronteira. Música Música Música